Agora há pouco a gente conversou com a Elisabeth da Meteorologia que falou que podemos chegar a 40 graus aqui no estado de Goiás. E aí eu ainda brinquei que eu, por exemplo, mais meio-dia, como é que faz, né? Nesse tempo quente desse jeito, Larissa Dourado volta ao vivo com a gente aqui agora e ela tá com um médico que vai trazer orientação. Larissa, conta aí pra gente. É isso mesmo, eu tava até conversando com o Gustavo Faz aqui, que vai conversar com a gente, que é médico do esporte, que eu faço exercício, Manu, por volta de 5, 5 e meia da tarde e já comecei a sentir já esses efeitos do tempo seco, né? Desse calor que já voltou aqui pra Goiás, pra Goiânia, né? E as dificuldades que a gente sente, né? O corpo um pouco mais cansado, às vezes, né? E todas essas limitações. E aí eu quero saber, Gustavo, bom dia pra você. Conta pra gente, como é que é que a gente tem que tomar os cuidados, diminuir a intensidade desses exercícios, tomar cuidado com hidratação? O que a gente pode fazer pra não passar mal, né? Não se prejudicar com o exercício físico. Bom dia a todos. A primeira coisa é não deixar de fazer exercício, tá? O exercício é essa ferramenta que a gente tem, que ela é fundamental pra qualidade de vida, pra aumentar a expectativa de vida. O que a gente tem que fazer é tomar alguns cuidados, principalmente em relação a vestuário, tá? Isso a gente não... Às vezes, muitas vezes, as pessoas acham que uma roupa pra atividade física é um gasto desnecessário, não é? Então, uma roupa que consiga fazer a transpiração, tá? Porque a transpiração, na verdade, é o seu corpo diminuindo a sua temperatura corpórea, né? Então, isso é importante. Então, você precisa transpirar, precisa ter uma roupa que consiga fazer isso. Hidratação, fundamental. O ideal, a cada uma hora de exercício, a gente ingerir de 400 a 800 ml de água, tá? De eletrólitos, né? Seja água ou substâncias que possuem eletrólitos durante o exercício, durante o exercício. E alimentação. Em relação à alimentação, né? Procurar se a gente não tem... Se vai fazer um exercício de baixa intensidade, uma caminhada, muitas vezes não precisa fazer uma alimentação tão pesada. Comer um carboidrato simples, uma banana, se fazer ali um período de uma hora antes, tá? Agora, se vai fazer o exercício de uma intensidade um pouco maior, né? E tem um período maior pra poder se alimentar, comer um carboidrato complexo, um macarrão, uma batata doce, que vai fornecer uma energia durante um período maior. Evitar alimentos ricos em gorduras e fibras, tá? Porque são alimentos que, durante o exercício, a digestão é mais lentificada. Então, você acaba direcionando o fluxo sanguíneo pro intestino, ao invés de estar usando esse fluxo sanguíneo na periferia. Então, você atrapalha o seu desempenho durante o exercício. E aí, eu queria te perguntar outra coisa, por exemplo. Começa agora esse período, tempo seco, né? Mais calor, às vezes a gente sente uma fadiga maior quando vai praticar exercícios físicos. É orientado fazer algum tipo de acompanhamento com o médico, nutricional, pra fazer uma mudança nesse período, uma readaptação pra melhorar esse aspecto na atividade? Isso é fundamental. Todo exercício tem que ser orientado, tem que ter parâmetros pra poder ser feito, né? Esses parâmetros são dados pelo médico. Como? Ele vai avaliar como é que tá o desempenho dele, o que precisa ser reposto nesse período. A gente sabe que a gente tá num período agora muito seco, evitar certos horários de exercício. Então, assim, toda essa orientação tem que vir do médico e ele passar isso pro educador físico, o educador físico colocar isso em prática. Então, hoje, que a gente mora num lugar muito seco, né? A gente vê a perspectiva hoje pra 20% de umidade. Então, evitar esse período que seria por volta de meio-dia, de fazer essa prática de exercício, procurar as pontas, né? Ou seja, pela manhã e à noite, tá? Por quê? Porque você tem uma umidade um pouco maior, a temperatura tá menor. Então, você vai ter um desgaste, né? Provocado pelo calor bem menor no seu organismo. Com isso, você consegue executar o exercício de forma muito mais saudável. O ambiente também influencia, né? Por exemplo, a gente tá aqui no Parque Vaca Brava, né? Um horário agora ainda é um horário propício pra fazer exercício. Por estar próximo de um lago, isso também ajuda também o corpo nesse desenvolvimento do exercício. Exatamente. Você vê que aqui o clima tá mais ameno. Então, assim, o horário, se eu não tenho o sol ainda batendo de forma bem excessiva aqui no ambiente, então, isso favorece a prática do exercício. A gente muitas vezes fala qual que é o melhor horário pra se fazer exercício. Hoje, aqui no lugar que nós moramos, né? Aqui em Goiânia, seria nas duas pontas, à noite e pela manhã. Tem locais que você consegue fazer durante o dia, né? Meio dia, mas aqui, num momento que a gente tá vivendo num deserto, né? Então, seria essas duas pontas em locais, assim, próximos a lugares que tem água. Por quê? Porque você tem uma umidade um pouco melhor e isso te favorece no seu desempenho e não desgasta tanto, né? Muito obrigada, Gustavo. Então, as indicações, as orientações, né, Manu? Pra que as pessoas não parem de fazer exercício, mas tomem todos os cuidados devidos, tenham atenção quanto a vestuário, alimentação, bastante hidratação e também esses períodos indicados pelo Gustavo, né? E os profissionais de saúde também, que sempre alertam a respeito disso, devido à questão do sol, né? E abaixo a umidade do ar. Então, fica esse alerta pras pessoas e tomarem cuidado, porque a gente tem que se cuidar de todas as formas possíveis pra evitar aí futuros problemas, podemos dizer assim, pra nossa saúde, né? Exatamente. Não fazer o exercício não é o ideal, tá, gente? Ah, porque tá muito quente. Vamos buscar a melhor maneira, o melhor horário, o melhor local pra poder fazer o exercício. 731, obrigada, doutor Gustavo, obrigada, Larissa, também, pela participação.